O Guarani foi até a Arena Pernambuco, começou levando susto nessa jogada, Rafael Prata cruzou, o Hernani chegou tocando pra fora, isso logo aos 2 minutos de jogo. Aos 18 minutos não teve jeito, essa boa jogada do time do esporte, o Ezequiel podia bater, viu a chegada do Ian, deixou a bola, o Ian chegou batendo, gol do esporte. Jogada que começou ali no corte sobre o Bruno Souza, talvez na única falha dele na partida, a defesa do Guarani marcou de longe, chegou ali o Ian batendo pro gol, Jefferson chegou a tocar nela, mas sem chance, gol do esporte, esporte 1x0. E aí o Guarani saiu pro jogo, e aí o Bruno Souza faz essa bela assistência pro Matheus Davó, Davó saiu na cara do goleiro, encarou bem o goleiro, bateu por entre as pernas do Maílson, gol do Guarani, gol de Matheus Davó, primeiro gol de Davó como profissional, primeiro gol de Davó pelo Guarani, Guarani chegava ao empate, Guarani 1x0, esporte 1x0, vamos ver de novo aí a bola passando por entre as pernas do goleiro do esporte, belo gol do Davó. Depois do gol o time voltou a recuar e o esporte levou perigo de novo aos 43 minutos, Adrielson apareceu na frente do Diego Giareta e cabeceou com perigo. Aí já segundo tempo de jogo, o goleiro Jefferson teve que ser substituído, 7 minutos de jogo, Rafael Thierry fez a jogada, rolou pro Charles, o Clever fez grande defesa. Aos 20 minutos, outra boa jogada do esporte, o chute de longe do Ezequiel, bateu por cima do gol com perigo pro Clever, assustou, hein? Só dava esporte, mais um cruzamento, dessa vez o Clever saiu mal do gol aos 25 minutos, Leandrinho vai pegar a sobra, vai bater direto pro gol, bateu pra fora, saiu à esquerda do Clever, levando muito perigo. Agora o Guilherme cobrando falta, isso aos 33 minutos, Clever fez grande defesa de ponta de dedo. E aí já finalzinho de jogo, esporte com jogador a menos, olha que boa chance teve o Guarani, Igor Henrique faz a jogada, um belo cruzamento pro Matheus Davó, era só escorar pra dentro do gol. Matheus Davó acabou errando o tempo de bola, pegou mal nela, jogou pela linha de fundo, perdeu a grande chance de empate do Guarani. 42 minutos, mas tinha mais Guarani, hein? Ainda deu tempo do Davó meter essa linda assistência pro David Souza. Caiu no pé errado, né? David Souza ajeitou a bola ali, o Davó pra ele, ele abaixou a cabeça, foi bater pro gol, olha o Igor Henrique entrando livrinho no meio da grande área, você levanta a cabeça e rola pra trás, era o gol do Guarani, bateu torto, David, a bola saiu à direita e assim terminou. Bom resultado do Guarani fora de casa, ruim pela campanha. Chegou o momento em que só a vitória interessa.